E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, estamos aqui para mais um vídeo de GTA 5, estamos no PC pessoal, porque hoje eu quero começar a trazer um novo tipo de mods aqui pra você no canal, e eu quero saber se vocês querem esses mods aqui, tá? Então esse vai ser um teste, um primeiro vídeo, se o feedback for bem positivo, tiver bastante joinha, bastante view, a gente traz mais carros, e sem falar muito, vamos agora mostrar o Dodge Challenger 1970, que está aqui colocado no jogo no lugar do carro Virgo, né? Acho que é o Virgo que ele tá, não lembro, aqui está a etiquetinha do Challenger do lado, mano, é muito irada a modelagem, certo? Olha que bagulho louco, se não me engano ele tem mais cores, tá? Então a gente vai tentar spawnar mais alguns pra ver se sai de outro estilo aqui, ó, Challenger RT, cara, eu achei muito irado, agora a modelagem, ô, cacete, sai, eu não quero entrar na nave espacial, cacete, eu preciso apagar esse mod do UFO e eu esqueci, mano, se você não viu, entra aí no canal que vocês vão ver que tem o mod de como controlar a nave espacial Beleza, vou ter que controlar no teclado, vamos lá, foda-se, aqui está o Challenger, olha que louco, mano, ficou muito irado, eita cuzão, já comecei a batida e vocês podem ver que agora, olha só, olha só, o carro realmente amassa a textura dele, amassa externamente, a roda funciona normalmente, então assim, tá lindo, cara, tá lindo, tá funcionando de verdade o mod agora, os mods de veículos, eles pegam as características de um carro, então eles não ficam muito fortes ou imbatíveis ou coisa do tipo Vamos, vamos pegar outro, vai, eu quero, eu vou spawnar outro aqui porque eu quero ver se, hum, muda a cor dele, aqui ó, o Vigero, ele está no lugar do Vigero, deixa eu ver, ó, se você for spawnando vai mudando, pera aí, tem azul, branco, olha, caralho, eu spawnei 500, mano, aqui ó, vamos com o preto, demorou, olha que da hora que ficou, haha, vamos fazer uma exposição de carro, viado, olha que louco, beleza, vamos largar isso aqui, vamos embora, então, hum, cara, não mexe nada no carro, como eu falei, então o handling dele está normal, está tudo normal, é só realmente a nova modelo, o novo, a nova, como é que fala? Um novo formato por fora, né, o capô do carro, velho, isso é muito legal, porque eu penso assim, se todo dia eu trouxer pra vocês um carro, depois de alguns meses, cara, depois de alguns meses não, depois de muito pouco tempo mesmo, assim, depois de, sei lá, depois de uns 20 dias, você vai ter reformado praticamente o seu jogo inteiro, tá ligado? E aí toda hora que você estiver andando pela rua, você vai trombar um carro irado que nem esse, tá ligado? Um carro que existe no nosso mundo real aí, eu estou spawnando outro, porque é o seguinte, eu vou começar a provocar a polícia nessa bagaça Tá, beleza, é o GXploid, eu estou jogando no teclado, ainda é muito confuso essa ideia de jogar no teclado pra mim, o GTA Ô, cacete, não era isso que eu queria não, eu quero a bomba, aí a bomba adesiva, beleza, ó Cai, não joga, mano, que cuzão, cuzão, joga essa bagaça, filha da puta Vai, joguei Ah, ele não joga, mano, caralho, o que está acontecendo? Caraca, que loucura, mano, é uma pedra Como é que será isso? Pera Ele está com a metadeadora de novo, eu não estou conseguindo jogar, viado Ó Que loucura, parça Eita, cuzão, pior que ainda o cara veio me tombar, eu quero chamar a polícia, mano Pera, eita, a porta ficou, a porta ficou, velho, a porta ficou Ah, o painel, o painel, tem que mostrar o painel pra você Não, eu ativei o turbo, não era pra você Botei errado, cacete, aqui o T muda de visão no H1, eu confundi, velho Aqui é o V, é o V Aqui está o painel, mano, o painel também é todo modeladinho por dentro Puta, eu não mostrei nada em detalhes do carro, né, velho Eu vou ter que, peraí, deixa eu espantar a polícia aqui Mas deixa, vamos fazer o seguinte, vamos spawnar o outro Ah, e aí deixa eu tentar espanar a polícia Deixa eu ver, clear wanted, ok, limpei Então, beleza Deixa eu mostrar os detalhes do carro pra vocês, né, eu não mostrei dentro, não mostrei os bancos e tal Vocês podem ver que o volante, ó, encaixa direitinho na mão do Franklin Ali tem todo o painelzinho com letrinhas e tal Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui, beleza, ó, ficamos abertos Deixou a porta, a porta é modelada por dentro Os bancos, o painel, é tudo modeladinho, velho, isso é muito legal, né Ó, temos aí inscrições aqui embaixo, RT, PANS Mano, o carro tá, tá boladão, velho Tem o detalhe na frente, mas não tá muito louco Tá, agora vamos lá provocar a polícia Calma, deixa eu trocar de câmera, é aqui Deixa eu entrar no carro, porque no controle Se eu apertar o botão de entrar no carro, eu vou chamar o disco voador Então, beleza, e agora a gente vai pra treta aí Vamos tentar chamar a polícia aqui pra cima de nós, né Vamos lá, eu vou tentar não trocar de carro, senhores É só pra ir, a gente fazer um... Ih, cuzão, peraí Sai do carro que o chato já deu merda Caralho, tô jogando muito mal, mano É muito difícil ficar trocando teclado pro... Pro... Pro controle o tempo inteiro Agora vai, agora vai, ó Preparei a bomba Eita, cuzão, esse monte de gente aí Demorou Vamos começar então a provocar a polícia E pode ser sim, galera Mais uma série de envenenando carros Só que dessa vez com veículos reais, né Não mais só tunando os carros do jogo E eu acho que é uma série que fica legal ainda no PC Porque em 60 frames ela fica bonita pra caralho Né, e a gente pode brincar aí com carros reais Aqui no GTA Bom, quem decide se vai rolar ou não É óbvio que são vocês, tá A maioria desses carros Não dá pra... Não dá pra tunar Se eu mexer nele Ele volta ao... Ao veículo original que ele é, né Então se eu mudar qualquer coisa Eu estrago o carro Ele é só realmente a modelagem por fora Caraca, cuzão Caraca, cuzão Tá difícil Eu preciso parar com a mania do cruz Putz, explodiu muito perto de mim Ah não, deu certo ainda, véi Deu certo ainda, né É que eu sou muito bom, né Fala sério É que o carro é meio ruim de dirigir Eu não tô acostumado a pilotar carro que faz curva... Eita Caraca Agora eu mandei bem ele na explosão, hein Ai, ai A nossa meta é sempre explodir helicópteros, né, mano Vamos procurar então um jeito de explodir esse helicóptero Antes que ele estoura Marca de tiro Pegue em alguns lugares Pelo jeito, ó Pela lataria Pegou O vidro não quebra, né O vidro tá bugado Bugado mais ou menos, né Acho que realmente Acho que não teria muito o que fazer, não Acho que talvez outras texturas O vidro não quebre também Não sei A gente vai saber daqui a um tempo Ele aparente... Ele aparenta estar meio desequilibrado, né Tem umas dúvidas que eu faço Que o carro sai do chão, velho Isso é estranho Isso aconteceu muito no GTA IV Você mudar o modelo de um carro E a física do carro acaba mudando também, né Então... Ih, cuzão Puta que pariu Sem tuning vai ser foda, né, velho Eu não vou conseguir sobreviver muito tempo A calota A calota tá irada também, mano Que é a calota do jogo normal também, né Não tinha como não estar irada Calma, passeio de break Bomba no capô Explode Beleza Limpamos mais um ali Deixa eu ver Eu não vou conseguir acertar a polícia daqui Nem fudendo, né O ele... Uou, me blo... O caminhão me bloqueou, velho Tchau Tchau pra vocês Sai fora Que eu vou ficar aqui morrendo pra polícia Mãe, pior que meu carro não tá mais andando Por causa da roda, velho Mas, ó, é bom que vocês vão podendo ver aí As deformidades que o veículo tá pegando Tá muito louco, né O link pra download deste carro Estará aí na descrição Para que vocês possam baixar também Putz Ai, muito perto de mim Caralho Você quer o helicóptero aqui atrás de mim, mano? Era o caminhão Não que os helicópteros também não estejam bem próximos, né Eu vou morrer Eu não vou aguentar, não Peraí Acertei! Nossa Mas eu errei por muito pouco, hein, brother Cê é louco, parça Caralho, toda hora a nave espacial aparece aqui atrás de mim, mano Isso é foda Eu preciso desligar esse mod Pra trazer o... Pra trazer os de carros aqui Pra você ir envenenando, cacete Então toda hora vai ficar uma... Ai, explodiu muito perto de mim Ai, ai, ai Nossa, deu sorte só porque eu tava no... Cadê o helicóptero? Putz Eu não vou acertar ele daqui Nem fodendo Nem fodendo Olha o estado que tá o carro, mano Olha o estado que a gente já deixou o carro, moleque O Dodge Challenge É muito louco, né, mano? Caralho EGTA, mano A gente consegue repetir várias vezes Várias brincadeiras e tal, né Tipo, essa do envenenando carros eu gosto pra caralho E... Eu só preciso dar um nome agora Porque a gente não necessariamente vai envenenar o carro, né Olha o motor dele O motor dele também tá boladaço, hein, velho Tá boladaço Ai, estou acertando Isso aqui é muita sorte Acertei Caraca, por que eles estão errando tanto? Ah! Não para, carrinho! Ah! Ih, agora fudeu Agora pegou Agora estamos em chamas É pro final O carro já não anda mais Cada morte é um ponto, leques Cada morte é um ponto Arremesso de bomba Vai, arremessa várias Vamos arremessar Nossa, explodiu muito do lado Eita, essa foi muito perto, hein, mano Caraca, eu explodi um carro em slow motion Aí não morri Eita, cuzão Ainda fugi Deixa isso aqui Pô, pessoal É assim que vamos ser Me dando mais desse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito E como eu falei A avaliação de vocês da série É que vai dizer se eu trago mais vídeos Sobre Ahn... Eu não tô morrendo, né? A impressão é minha Acho que o God Mode tá ligado É por isso que eu não morri Ahn... Isso explica muita coisa, né? Enfim Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo E repito A avaliação de vocês É o que vai dizer Se essa série continua Ou não E se eu trago novos carros Vão aí nos comentários E é isso aí Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patop Até a próxima Eu tô God Mode mesmo Valeu